Nossa, oi pastor Marlon, está ministrando agora, fica de pé igreja, mas antes, antes do minuto, antes, amado, desde a banda aí de lançamento, 10 reais está aqui, cadê os irmãos que vai levar o CD agora, pega o seu 10 reais, só tem pouquinho aqui viu, está fogo puro, tem algum irmão para pegar agora aqui o CD, aleluia, glória a Jesus, tem alguém para levar o CD agora, alguns que veio desse profilo, talvez, o CD, os irmãos aqui do ministério, aqui da igreja, daqui da sede, os irmãos da sede, podem pegar o CD, pode pegar o CD, Rosane vem aqui, por favor, leve esse CD ali no pontinho, para não atrapalhar a vigília, os irmãos daqui da sede, podem pegar o CD, ela anota o nome, está bom, Rosane, e vocês pagam no outro domingo, daqui a, passando esse domingo, né, no próximo, pode pagar durante essa semana toda aí, o dia de a minha Rosane, está certo? Pega o CD aí, pega aí também, para botar em seu carro, esse CD, para pegar fogo aí, está lindo o CD, bem? Ah, também aqui o nosso missionário, é 10 reais o CD dele, nosso ministro, perdão, nosso preleitor, Deus fez coisa gloriosa, o tema, o mundo clama por missões, meu Jesus, que lindo, viu? Militantes missionários, o mundo clama por missões, uma mensagem poderosa, 10 reais, pode adquirir também, na mão, cabeia Rosane, onde está? Sim, já está passando ali, o CD? Glória a Deus, você pode adquirir ali, o pessoal de Alagoinhas, que vai levar o CD da Banda It, também, pode adquirir ali com Rosane, leva para Alagoinhas, para pegar fogo, Rosane, espera, segura esse aqui também de pregação, mas agora, com glória, nosso pastor Marlon, Deus abençoe, querido, nós estamos com saudade, eu quero avisar vocês, vocês talvez não sabem, mas nós estamos na TV agora, viu? Estamos ao vivo, desde o começo da vigília, é alabonete.com, TV, e na YouTube também, muitas pessoas estão assistindo toda essa vigília, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, de outro lugar, mandam um alô especial para os irmãos aí que estão nos vendo, e nos ouvindo, tira essa graça, vocês estão pregando não só para o Brasil, também para o exterior, tem vários irmãos que estão assistindo, alabonete.com, tá bom? Vamos guerrear, fica de velho, guerreiro. Cumprimento os santos, com amado o Senhor Jesus, amém? Cumprimento os santos, com amado o Senhor Jesus, amém? Tira a mão na direção da sua casa, aleluia! Diga para o seu irmão, Deus é com quem ora? Diga para o seu irmão, Deus é com quem ora? Começa a tomar nessa babungada pela tua família, porque Deus vai tirar teu parente na boca de frumo, e vai fazer prender a boca para a boca. Começa a orar, abre a boca, abre a boca. Aleluia! Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca dessa madrugada. Aleluia! Abra a boca, abra a boca. Ele está aqui Enquanto o fim Jesus vai lá E vai Enquanto o da glória Ele vai trabalhar Enquanto o da glória Deus vai trabalhar Abra a boca e dá pra achar o ar Eu vi o anjo do Senhor na tua conta E Jesus está trabalhando lá Eu vi o anjo do Senhor na tua conta É pra mim que ele salva, Deus vai lá Vai salvar Meu esposo, libertar Meus filhos Vai dar de volta, vai eu sempre e hoje Vai arro a porta, deixa ele entrar Eu arro a porta, deixa ele entrar Vai arro a porta, deixa ele entrar Vai arro a porta, deixa ele entrar Ele vai trabalhar Cadê os gritos que dá glória? Cadê os gritos que dá glória? Adeus, adeus Que dá glória, glória, glória Vai abrir a boca e dá glória Pra achar o ar É a boca e dá glória A ilhação Ele está aqui Cadê os gritos que dá glória? 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 A Deus fez que na glória da glória até Na glória da glória da glória até Jeová Na glória da glória até Jeová Na glória da glória até Jeová Tá cheio de glória aqui nesse lugar Jesus tá aqui, aqui nesse lugar Enquanto tudo agora Jesus trabalha a lutar A Deus fez que na glória até Jeová É só uma vida que eu peço a tristeza em um lugar E a glória da glória até Jeová E a glória da glória até Jeová Vamos roxar, gritar, vamos roxar Esse lugar, Jesus, vem nesse lugar E a glória da glória até Jeová É só uma vida que eu peço a tristeza em um lugar Amém. 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 Compartilha já caí, vem com você, 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 já caí, já caí, já caí, já caí, já caí, já caí desse lugar, a vitória Deus vai entregar. Eita Jesus, sobe minha boca aí, sobe minha boca, eu já vou encerrar, mas quero ver, quem crê que Deus está trabalhando aqui, da glória de orar, da glória de orar, da glória de orar, sobe minha boca, sobe, estenda a mão assim na posição de receber, estenda a mão assim, 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 assim. Assim, assim, assim. E diga que eu digo Jesus, diga com força Jesus, coloca aqui nas minhas mãos, todo aquilo que sacanais tem lutado contra a minha vida, contra a minha família, contra toda a ferramenta, Então vai prosperar, então vai prosperar, então vai prosperar, então vai prosperar, segura-se em cima, segura-se em cima, segura-se em cima da toda a bênção. Eita Jesus, cherinho Aqui nesse lugar Jesus pra quem? Vai marchando aí, vai marchando Quando eu quiser vez Você joga no chão E não pisa a morte aqui hoje A cabeça do cão, ei Quando eu quiser vez Você joga no chão E quem tem autoridade Pode pisa quem fica no chão Vai marchando aí, vai marchando Quando eu quiser vez Deus vai tirar teu marido Da porta do bar Deus vai tirar Eita, teu filho naquele lugar É progresso de Deus E por diálogo Deus não perderá Eita, quando eu quiser vez Aqui nesse lugar Você joga no chão Pra pisar com autoridade Com quem? A tua ventana tá chegada Pois Jesus vai pra lá Pois se vem Vai te aleijar Eita, teu filho naquele lugar E Jesus vai lá Eita, teu filho naquele lugar Você vai pisar da minha glória Um, dois, três Chora no chão Pisa, pisa Pisa, 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 pisa Pote, pisa, pisa, pote Pisa, pisa, pote Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Pegou, pegou, pegou Eita, clã Eita, pisa, pisa Jéssio tá aqui Aqui nesse lugar Se prepara ainda hoje Toda a fome vai contar Jesus vai ir Aqui nesse lugar E se eu me derrotar Jesus vai derrotar Jesus vai ir Aqui nesse lugar Se prepara ainda hoje Deus vai dar a tristeza Pega na mão do teu irmão Pega na mão do teu irmão Pega aí Pega, leva Eu vou de lado Eu vou de lado Deixa a sequentura aí Deixa o nosso Eu vou de lado Eu vou de lado Ei Sobe aqui na banda Você tá segurando na mão De uma pessoa Que o sangue de Jesus Tá na vida dela Glória Suave, suave Conta a vista de Deus Neste lugar Você vai dar o salto da vitória Quem crê que Deus trabalha no salto Aí na glória A vida diz que o homem Tá dentro do campo Saltando Diga pro teu irmão Senhor O que vai ter de gente E vai virar de boca aberta O que Deus tá fazendo hoje Não é brincadeira Diga-se Essa madrugada Você não está só A tua vida É a minha vida A tua vida A tua vida É a minha vitória O que eu disse É o mês O meu santo Junto com o meu irmão E essa muralha Que hoje Vai cair no chão Que tá ligado Com a glória A glória Pra Deus Eu disse Agora 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 Como eu disse É vez Você vai dar o salto Você vai dar o salto Com a glória E a glória Jesus Vai na chão Com a glória Vai Vai na chão Com a glória Vai na chão Com a glória Vai 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 na chão Vai na chão Vai Vai Vem o que a glória Eu conto A tua vitória Vai chegar Pois Jesus Tá gravado Pois A glória Deus Tá quebrando Pois Tem uma glória Você vai dar o salto Na vitória Ela chegou Um Dois Três Uma Vai Vai Vem o que a glória 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 Vem lá, Lúcia! Vem lá, Lúcia! Vem lá, Lúcia! O meu lugar é o que apontamente, ainda está dando um beijo na funda, o que é 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 o que é. O que é 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 o Desafio a nação de onda Desafio a nação de onda Desafio a nação de onda Saudita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL